Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog no canal e o vídeo de hoje a minha filha tem um desafio para gastar 10 pounds, 10 libras nesse caso, numa loja de brinquedos que é a maior loja de brinquedos aqui na Inglaterra e assim, é difícil uma criança entrar e gastar apenas 10 pounds numa loja, que as coisas são mais caras só que ela tem esse desafio de gastar só até 10 libras na loja mas olha, antes de irmos para o vídeo pessoal não se esqueçam de pôr o like subscrever no canal se não é inscrito, obrigada pelos novos inscritos e agora vamos para o vídeo e aí pessoal esta é a loja, chama-se Smith's aqui na Inglaterra, as crianças quando entram para aí dentro ficam malucas vamos embora para dentro para vocês verem tem casas aqui para as crianças para os pequenitos olha essa capa em ti tem aqui um trampolim um trampolim esse trampolim custa ele custava 169 baixou para 159 agora está 149 uau se eu tivesse espaço eu comprava esse trampolim para ela e é pessoal, estamos aqui agora na loja dos brinquedos oh wow o que você vai comprar, Nicole? não queres estas aqui antes? olha não queres estas aqui antes? 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 Oh, olha isso, Nicole. Oh, wow, olha isso. Wow. Olha lá. Você tem um dinheiro secreto. Oh, sim, você pode colocar seu dinheiro lá, então não toma o dinheiro. Você tem um dinheiro secreto. Você não tem o outro lado. Nenê, você não tem o outro lado. 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 Olha lá. 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 Nicole! Nene! Olha essa! Muito bom! Olha a camada! Nicole! Nene! Olha a essa! Olha! Muito bom! Olha a camada! Olha a camada! Nene! Oh, look at that! Wow! Look at that! Wow! Look at this! This is so... This is enormous! Beautiful! Oh, awesome! Oh, wow! That's so awesome! Oh, look at this bike! Wow! Oh, wow! Oh, look at this bike! Wow! Oh, look at this bike! Look at the car! Look at the cars! Oh, come on! Come on! Come on! Oh, the car! This car! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, so cute. Vamos lá. 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 So cute. Vamos lá. Vamos lá. Oh, wow. Vamos lá. 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 Vamos lá.